Perdão, 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 perdão. E quanto à nefrotoxidade para os rins? Pergunta do Igor. Do quê? Deve ser daquela hora que a gente estava falando da hepatoxidade. Eu acho que a gente estava falando da hepatoxidade. Quais são, na opinião de vocês, as drogas mais nefrotóxicas? Para quem não conhece... Diurético, né? É diurético. O que é nefrotóxica? Só para quem não conhece. Nefron é a célula do rin. Isso. Nefro é... Que destrói o rin. Prefixo para falar de rin. Exato. Problema... Olha, a coisa mais rara que tem é fisiculturista se ferrar com esteroide. Sim. Geralmente fisiculturista se ferra com diurético. Estimulante. Estimulante. Ou insulina. Isso. São os três vilões. Fuscazul, fuscazul... Fuscazul, fuscazul... Falamos juntos. Falamos todo mundo junto. Falamos três juntos. Insulina, diurético e estimulante. Esse é o mal. É aquele negócio que o cara acha que a cafeína já não dá mais. Ele vai para... Para a efedrina. Para a efedrina. Aí a efedrina fica fraca. Aí ele vai para um... Para o potenai. Para um potenai. Aí o potenai ele já vai para a cocaína. Isso. E da cocaína... Vai para o caixão. Eu conheci atleta que tomava bala para treinar. Eu conheci... Tinha um atleta das antigas que dava dois tirinhos e ia fazer bike lá no centro de São Paulo. Você sabe disso? Sim, eu conheço. Infelizmente... Já ganhava o campeonato. Então, ganhava o campeonato. Ganhava o campeonato. Assim, gente... Mas hoje está na merda. Parece feio a gente estar falando isso. A gente não está falando isso para poder criticar os atletas, tá? Pelo amor de Deus. A gente está falando isso para vocês entenderem que é uma realidade, existe e a gente está tentando conscientizar para que não ocorra a mesma coisa com vocês. Exato. Certo? Isso é um grupo pequeno. Exatamente. 95% dos atletas praticam o básico e o saudável. Isso. Agora, existem os 5% que querem cortar caminho. Infelizmente. Quer ficar maior, mais rápido? Insulina e abuso de insulina. Quer ficar mais seco sem fazer dieta? Abuso de diurético. Ou não tem o esporte no coração, não tem o esporte na alma e fica usando estimulante para poder treinar bíceps, para treinar tríceps, sabe? Eu conheci a cara que tomava bujão de potené para treinar tríceps. Pelo amor de Deus, eu treino tríceps dando um guisado em jejum, se for preciso. Sim. Então, é para isso. Agora, se você não quer encurtar o caminho, se você curte a jornada, que é o mais importante, se você não está focado nos 5 minutos do palco, mas sim você é apaixonado pela jornada, a jornada do fisiculturismo é algo lindo. É que esse podcast, ele tem uma outra finalidade. É para falar sobre farmacologia e a ciência farmacêutica que está envolvida no esporte e é uma realidade. Sim. Fica bom. E quem quer encurtar caminho, encurta até o caminho da vida. Sim. Da vida. É? Sim. A Dallas McCaver está aí, né? Não está mais, infelizmente. Está aí o registro dele. Sim.